Presidente, eu peço vênia, mas eu vou divergir do eminente relator. O vice-procurador-geral eleitoral disse que não compete ao TSE dizer o que é verdade. Obviamente, eu aqui lembrava, há 3 mil anos a filosofia tenta definir o que é verdade e não chegou a uma conclusão. Obviamente, é impossível dizer o que é verdade. Mas é possível identificar entre duas manifestações absolutamente colidentes a que não corresponde à verdade. Então, são coisas filosoficamente diversas, mas juridicamente é possível. Eu parto de duas premissas aqui. A primeira que é a polêmica, e também isso foi dito pelo Ministério Público Eleitoral, em relação à polêmica. A polêmica não foi criada pelo candidato. É importante se colocar isso, a Rede Globo, legitimamente, diga-se, passagem e, de forma importante, é estabelecer um calendário de entrevistas. Ou seja, no momento que os meios de comunicação estabelecem um calendário de entrevistas, ou no momento que os meios de comunicação, e não é só essa rede de televisão, as demais, estabelecem debates com regras, as regras devem ser seguidas por ambas as partes. No momento em que os meios de comunicação se colocam também como atores do jogo político, os entrevistadores se colocam, e eu volto a dizer, de forma absolutamente legítima, de forma importante para a democracia, mas se colocam como atores do jogo político, influenciando nas eleições. As entrevistas, os debates, as indagações, obviamente, influenciam no eleitor. O eleitor, ele, a partir dessa massa crítica formatada, ele vai se posicionar. Basta ver que hoje, não só de agora, mas essa eleição demonstra muito claramente isso, o horário eleitoral gratuito tem uma repercussão muito menor do que tinha anos atrás, seja por outros meios de comunicação, seja pelos debates, seja pelas entrevistas. Então, não me parece aqui que nós podemos encaixar no clássico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de não permitir que candidatos possam polemizar para, com isso, conseguir mais tempo, porque não foi o candidato do candidato que partiu a ideia ou uma estratégia dessa polêmica. Foi um convite que lhe foi feito a partir dos debates, da entrevista, da dialética com os entrevistadores, que é que surgiram, que surgiram, as duas afirmações, que são antagônicas. Então, não é, com todo o respeito ao eminente relator, não é possível entender que as duas afirmações são verdadeiras, porque elas são antagônicas. Então, ou alguém errou, ou um errou de um lado, ou outro. Não é possível dizer que os dois acertaram, se um fala A e o outro fala B, de forma absolutamente antagônica. Uma segunda premissa que me parece importante... Ministro Alexandre, é que... Perdão, vou interromper a vossa excelência, só para esclarecer um ponto do meu voto. Eu não disse que ambas são verdadeiras. Eu disse que eu não tenho padrão para ferir, a partir do que foi dito e registrado nos autos, qual das duas é verdadeira. Porque, se eu disser que é do ano de 2010 ao ano de 2016, o candidato está correto. Se eu disser que é do ano de 2017, a emissora está correta. E aí que eu vou chegar, ministro. O advogado da recorrida disse da tribuna que as afirmações foram dadas no âmbito de uma resposta em relação à isonomia salarial. Também, com o devido ao respeito ao advogado, não corresponde à realidade. As afirmações foram dadas a partir de uma indagação da entrevistadora sobre gastos do parlamentar com auxílio-moradia. E o parlamentar, ao responder, na tréplica, a entrevistadora disse que ele deveria dar satisfações, o que é correto, porque ele recebia dinheiro público. E aí, a partir do assunto dinheiro público, disse o candidato, o que consta aqui. Disse o candidato, vocês vivem grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Então, eu diria, foi quase uma retorção imediata em relação à entrevistadora, que disse, o senhor tem que se explicar, porque esse dinheiro é público. Corretíssimo. E na retorção imediata, e vocês, generalizando o conteúdo e o continente, os entrevistadores com a rede a qual pertence, vocês vivem em grande parte aqui, em grande parte aqui, de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. O candidato não definiu o tempo, não disse, vocês recebem esse ano, esse ano ou no passado. Ele se referiu, se as conjugações verbais não estão exatamente corretas do ponto de vista linguístico, mas podemos dizer que foi do ponto de vista de continuidade. Vocês recebem, vocês vivem com bilhões. Vem a nota, no dia seguinte, é da Rede Globo. O candidato, abre aspas, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. Entendo que aqui ninguém discorda, nem a própria Rede Globo, o Ministério Público em seu parecer colocou, que essa afirmação é verdadeira. A própria Rede Globo não colocou margem para análise temporal. Às vezes você constrói uma frase, uma ideia cuja conclusão não é verídica, com várias afirmações verdadeiras. Aqui me parece que ocorreu isso. Repito o início. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. Aí vem uma conclusão que não corresponde a essa ideia lançada. É uma afirmação absolutamente falsa, disse a nota. Não é uma afirmação absolutamente falsa. Seria uma afirmação absolutamente falsa se a nota tivesse iniciado dizendo o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo por ano. Ou, como disse o advogado da tribuna, no último exercício financeiro. Não consta na nota aqui. Nem a afirmação inicial, nem a nota estabelecendo um limite temporal. A afirmação inicial foi de continuidade e a nota continuou nessa dialética de continuidade. Não colocou, não restringiu, mas afirmou ou colocou. É uma afirmação absolutamente falsa. Ou seja, imputou àquele que disse, àquele que se referiu a isso sem colocar período, que é uma afirmação absolutamente falsa. E, a partir daí, a nota continua só com verdades, mas verdades que não têm nenhuma relação, não têm nenhum nexo lógico com o que se estava discutindo. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas. A afirmação do candidato, em momento algum, falou em percentual de receita, falou que a receita integral da TV Globo é de propaganda oficial, ou seja, não tem absolutamente nada a ver. E nem remotamente chega a casa de bilhão. E, dois, nos 16 anos que foi constatado pelo portal da transparência publicado no site Poder 360 e referido, no parecer do Ministério Público, nesse período de 2000 a 2016, chega a 10,2 bilhões. O que é, como disse o advogado da requerida na tribuna, absolutamente ilícito a toda uma legislação que distribui pelas audiências a propaganda oficial, ou seja, não há nada de ilícito, de forma absolutamente transparente, mas não é verdade o que afirma a nota, que, abre aspas de novo, é uma afirmação absolutamente falsa do candidato, não corresponde à realidade. Ou, abre aspas, nem remotamente chega a casa do bilhão, fecha aspas. Também não é. É verdade. Há o choque de duas afirmações na nota em relação ao que foi dito pelo candidato. A primeira é que, ao afirmar que a TV Globo recebe bilhões de recursos de propaganda oficial do governo, isso seria uma afirmação absolutamente falsa. Não entendo que seja absolutamente falsa. E a segunda é que nem remotamente chega a casa do bilhão. Da mesma forma que o candidato não se referiu a período, a nota também não se referiu a período. A veracidade absoluta da nota se daria se se referisse ao exercício financeiro a período. Da mesma forma que não se referiu um nem outro. Ou seja, não se está, peço novamente ver, aqui é o ministro relator, mas em momento algum se está discutindo o período. Se está discutindo durante a continuidade desses recebimentos. Então, ou uma afirmação é verdadeira, ao meu ver, ou uma afirmação corresponde aos fatos, ou outra afirmação corresponde. O grande problema é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao tomar uma ou outra posição, estará referendando o que disse uma ou outra posição. E os fatos apontam que de 2000 a 2016, houve o recebimento de propaganda oficial por parte do Grupo Globo de 10,2 bilhões de reais. Então, não posso concluir, a partir desse fato objetivo, em que em nenhum momento, nem na afirmação do candidato, nem na nota da TV Globo, se colocou período temporal, não se pode, não posso concluir que essa afirmação, ou esse fato concreto do recebimento de 10,2 bilhões de reais provenientes da União, no período entre 2016, esse fato é existente. Não posso concluir correta as duas partes da nota que dizem que é uma afirmação absolutamente falsa e nem remotamente chega à casa do bilhão. Então, com essas considerações, peço ver, não é o eminente ministro relator, mas divirjo concedendo o direito de resposta. Obrigado.